E ele achou um kit que ele tem aqui ó, de fibra de vidro, ele tá raspando ali ó, onde tem o que que eu tô aprontando aqui em casa Eu nem contei pra vocês o que que a gente vai fazer, prontinho pessoal, ela entendeu né, eu falei que eu tinha esquecido de marcar na agenda, mas enfim Olá pessoal, estamos aqui no outro dia, chegamos agora a pouco do trabalho, só deu tempo de tomar banho, colocar tudo dentro do Thor, organizar tudo que faltava Olá! Olá pessoal! Ó, o menino já tá guardando aí o cabo de energia, tudo certo? A gente vai mostrar pra vocês agora como que é feito a conexão do carro Vocês lembram que o Alex fez aquela instalação no nosso carro né, então agora eu vou mostrar pra vocês como que é feito a conexão né, o engate do carro no motorhome Que agora é bem diferente do que era da outra vez E deixa eu falar pra vocês, essa ventania toda que tá aqui ó, ó Isso tudo que vocês estão vendo, nada mais é do que o tornado que passou aqui hoje Era mais ou menos 11 horas da manhã, a gente recebeu o alerta de tornado Hávamos acabado de parar né, pra comprar uma salada A gente tava indo pra nossa terceira e última casa do dia E aí nós paramos pra comer, porque a gente tava com bastante fome E aí a gente recebeu né, no rádio, teve dois alertas No celular também, de tornado até então ia ser só uma tempestade tropical Que tava uma visão desde ontem à noite E foi 11h30 mais ou menos né amor, na hora que a gente parou pra comer Começou o tornado lá e destruiu muita coisa aqui perto Lá perto da casa do nosso, do jogador, do nosso cliente Destruiu bastante coisa E aí choveu, 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 ventou horrores E aí parou tudo, agora tem sol como se não tivesse acontecido nada Mas destruiu um monte de coisa E eu vou mostrar agora pra vocês Ó, então o Alex pega esse negócio aqui Que vocês viram que a gente foi comprar Ele engata ali ó Aí trava a barra Aí tem um pino ali ó, que ele tem que colocar também Eu vou colocar o carro mais ou menos aqui ó Tá Aí nesses dois ganchos aqui ó Que a gente vai encaixar Até que não ficou muito feio não, ficou discreto assim, sabe Apesar que eles tentaram cortar aqui e não deu muito certo Tá bom Ó Aí agora pega esses negócios aqui Encaixa aqui, põe um ferro que vem ali também Que ele é preso É bem seguro, tá A gente já fez o teste, aquela vez que deu problema no carro E a gente andou por quatro horas quase E super de boa, não aconteceu nada E é bem prático né, de colocar né amor Bem fácil, bem bom Aí encaixa Essa parte aqui ó Aí dentro Aí põe esse ferrinho E aí encaixou aí ó Aí faz a mesma coisa do lado de cá Aí ó Agora na hora que o carro Que o motorhome sair Dá tipo um tranquinho assim E trava bem o carro Ah é, tem que colocar luz agora Porque como a gente vai pegar a estrada E vai ser de noite já Aí tem que conectar o negócio aqui assim ó Aqui, conecta aqui Aí passa pra cá E daí põe em cima do carro Que é pra Pras luzes né Daí quando o motorhome freia Daí mostra pro carro de trás Que a gente também tá freando E assim por diante Mas é bem prático ó Aí Vai desse jeitinho aqui Antes a gente tinha que colocar Aquela carrocinha E daí tinha que subir o carro E aí era bem difícil Pra fazer as curvas Porque daí O motorhome ia pra um lado A carrocinha ia pra outro E era uma confusão danada Olha a ventania gente Olha só Mas tá tudo bem Amanhã já não tem mais nada É só hoje tá A tempestade era só hoje Amanhã já vai fazer 30 graus Então pra onde a gente tá indo Vai ter bastante sol E é isso Ah é, tem isso daí também ó gente Tem esses cabos aí Que vão também ó Que é mais uma proteção Que a gente tem que colocar Ó Encaixa ali naquela parte do motorhome E cruza ele Hum Aí tem que cruzar ó Ó Ali embaixo Eles instalaram né Extra Essa barra ali embaixo É uma barra de ferro né Que fica conectado no carro E daí ainda põe Esse negócio aqui Se Deus o livre né Mas solta aqui Aí tem essa parte aqui também Que segura o carro Claro que na hora que frear né O carro vem pra frente e bate Mas pelo menos ele não fica parado No meio da pista né É não vai embora né E a gente tem que correr atrás do carro A gente já viu cada coisa né E agora conecta isso aí ó Aí eu vou ajudar ele a desembolar aqui E já venho mostrar pra vocês Ó gente Aí conectou aqui Como eu falei pra vocês Aí a gente abriu o capô Colocou o fio por baixo Passou por aqui Passou por dentro das portas E Essa partezinha aqui ó Tá vendo As duas Ficou ali Acho que tem que virar né Que eu botei Virada Assim Não sei gente Acho que não sei Se tem que ficar o lado vermelho Ou o lado amarelo Não sei Depois eu vou aí arrumar E agora gente Se você tiver um carro automático Aí você tem que fazer isso aqui Que o Alex vai fazer ó O nosso tem essa opção aqui Aqui ó Tá vendo Vem uma tampinha Aí tira a tampa Enfia uma chave Aí ele destrava A parte Automática do carro Pra deixar ele no neutro Tem essa opção do neutro aqui Mas não é essa opção Que a gente tem que colocar Tá Tem que colocar aqui Tem que destravar aqui Soltar né Pra gente poder guinchar o carro E não dar problema mecânico no carro É a forma correta de fazer Aí ó Ele vem Já deixa neutro aqui Deixa Como é que fala Ponto morto né Só apertar aqui Põe no buraquinho A parte Ó O carro já moveu um pouquinho Já tá no N Pronto E aí mesmo assim Mesmo que você destrave aqui Você tem que botar no N aqui É Na verdade Você tem que destravar Pra ele vir pro N Se você não apertar aqui Ele não sai do lugar Sabe Ó Aqui tá no lugar Ó Tá vendo Nossa Aperta Aperta E bota no N É assim que tem que fazer Pra viajar guinchado né E aí é isso galera Então ó O fio passou aqui Como eu falei pra vocês Aí a gente fecha a porta aqui Ele trava Porque na outra vez Que a gente viajou com o Toro A gente não tinha muita experiência E esse cabo ficou solto Por cima assim do carro E arranhou tudo o carro Riscou toda essa parte aqui assim ó Em cima também Aí dessa forma É Ó Tá vendo que tá piscando aqui galera Eu acho que pela câmera Não vai dar pra vocês verem Mas ó O comando que o Alex Dá lá dentro Vem Aqui na parte de fora Trouxemos tudo Tem bastante coisa Já tá toda equipada aqui Só vou guardar isso aqui Porque senão Essas coisas caem daqui E aí já era É Próxima parada é no posto de gasolina Pra abastecer E só E é isso Ó Coloquei esse peleguinho aqui Pra não machucar minhas pernas Que eu tô de shorts Então Essa parte que vocês perguntaram Se rachou Não rachou Ó Tá vendo A tinta tá ótima O que que acontece É que onde já estava rachado Que eu mostrei pra vocês Ele ficou pinicando Sabe Ah então Eu comprei as capas Que vai pegar só essa parte aqui Não é pra encapar o banco todo Mas não chegou gente Era pra ter chego até as 5 horas Já é 6 Não chegou Então a gente tá indo Gente o Alex pediu Só pra eu dar uma checada Ó Pra mostrar pra vocês E pra conferir Se as rodas tão travando Ou tão indo Ó Tá tudo certo Ó Pronto pessoal Carro abastecido Lanche pronto Ó O menino já tá comendo aí O lanchinho dele Tomando uma Fanta E eu tô tomando aqui Um chá gelado Nosso lanchinho Que é Um pão com maionese E Presunto e queijo E assim vamos nós Pro nosso destino E aí eu vou filmando Pra vocês um pouquinho Do caminho né Que vocês falaram Que vocês querem Que a gente fique conversando Mas que mostre o caminho Então Eu vou mostrar um pouquinho Do caminho pra vocês Eu vou mostrar um pouquinho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Estamos dirigindo bem, devagarzinho, com cuidado Estamos ainda a uma hora de distância, uma hora e dez, não, uma hora e dezoito Do nosso destino Mas tá tudo tranquilo A pista tá de boa, assim, tranquilo De vez em quando passa um caminhão Mas tá bem tranquilinho Tudo certo aí, motorista? Beleza Tranquilo? Tranquilo Tá escurinho, assim, que a gente tá só de boa, né? Só curtindo Mas já tá querendo dormir Ai, ai, ai Ah, mas o mais próximo da cidade que a gente puder parar, melhor, né? Vai ser assim, galera A gente só tinha reserva, só tinha vaga Pra amanhã Meio dia, né? Que eu falei meio dia e meio E aí amanhã cedo Quando a gente vai dormir No resto de área Ou no Walmart Em algum lugar assim E aí, quando a gente acordar A gente vai acordar tranquilo Sem pressa Aí a gente vai ligar no camping E vai perguntar se a gente pode entrar um pouquinho mais cedo E aí nós teremos convidados de novo E aí vocês vão perguntar Por que que a Giovana e a Ana não foram? Por que que elas não foram com você nessa viagem de novo? Então, gente Acontece o seguinte Vocês lembram que nos Acho que dois ou três vídeos passados aí Dois vídeos, eu acho Eu mostrei pra vocês a feira, né? A fer que tá tendo aqui na nossa cidade Amanhã As escolas não têm aula aqui do nosso condado Porque vai ser o dia da feira Então, assim, as pessoas não pagam Eu acho que Não sei se é todo mundo ou se é só os alunos Acho que é só os alunos Os alunos não pagam pra entrar na feira Então vai ser meio que Como se fosse pra eles Sabe? Um dia de feira Pros alunos do condado Do município Digamos assim E aí todas as amigas Da Ana e da Giovana Vão se encontrar lá E dessa vez vão ser outros pais Que vão estar encarregados Na semana passada A gente ficou encarregado De cuidar dos amiguinhos da Gi, né? A gente inclusive levou o amigo dela pra casa E dessa vez vai ser a amiguinha A Scarlett Que tá sempre lá em casa com ela Então vai ser a vez dos pais dela De levarem, né? Aí eles vão levar e vão ficar com as crianças lá na feira E depois... Olha ali, gente Olha quanto bebê Meu Deus E depois da feira A Giovana vai dormir na casa da Scarlett E a Ana Ela vai com a Luísa e a Andréia Então depois da feira Ela vai dormir na casa da Luísa Tá? E nós voltamos no domingo de manhã Então elas vão Ficar na casa da Andréia E da amiguinha da Chica, né? E daí no domingo de manhã a gente se encontra Agora a nossa próxima viagem Daí sim As meninas vão também Porque por enquanto não tá dando pra elas saírem com a gente Assim porque a gente gosta sempre de ir na quinta E ficar sexta, sábado e domingo a gente tem que voltar, né? Porque segunda-feira a gente tem que trabalhar E as meninas tem aula, tudo isso Só que é o último mês Não, abril, março Então elas tem abril e maio De aula ainda E agora vai ter aquele provão Igual tem no Brasil Sabe aquele provão, o Enem? Então elas vão ter também E o Enem aqui também é muito importante Igual é aí no Brasil Ele qualifica Pra elas poderem conseguir bolsa pra faculdade, né? E a Ana e a Chica estão muito empenhadas A nota máxima era quanto? Quatro, né? E a Chica ficou com 3.8 E a Ana 3.6, né? Então assim, elas estão quase na nota máxima desse provão E elas estão muito, muito, muito empenhadas A Ana tá bastante Porque faltam só dois aninhos, gente Pra Ana ir pra faculdade Então a Ana quer de toda forma Ela quer pegar a faculdade e ir grátis, né? Então ela não pode faltar Ela tem que ter notas boas E aí elas estão bem empenhadas nisso Mas a próxima Por incrível que pareça Você nem escutou Na hora que eu tava fazendo comida Na hora que eu cheguei A Ana falou assim Mãe, qual vai ser a nossa programação das férias? Eu falei, a gente vai viajar E ela perguntou pra onde, né? Daí eu falei Lá naquele primeiro Nosso primeiro projeto Aí ela, não, mãe Eu quero praia Eu quero beach Sol, verão Aí eu olhei pra cara dela Falei, o quê? Ela falou, nossa Eu preciso de sol Eu falei, Ana Você odeia praia Você disse que não gosta De lá, daquele sol, do calor Não, mãe Mas agora eu tô gostando Você vê como a Ana muda de ideia De uma hora pra outra, assim, né? Nós falamos que isso Gente, vocês não acreditam Aí a Gi também A Gi tava empolgada Ela queria vir esse final de semana Mas aí depois que a amiguinha dela Falou que os pais iam levar Pra feira e tal Então ela meio que se empolgou E aí ela disse Ah, então eu vou pra feira Porque a feira tem uma vez por ano E as viagens Agora que tá chegando o verão A gente pode fazer todo final de semana Então Quem vai com nós Amanhã, na verdade, né? Vai ser a Larissa e o Jonathan Eles vão trabalhar E depois do trabalho Eles vêm pra lá Vão pra lá Pro camping Pra gente se encontrar E passar, então Esse final de semana aí Bem gostoso Todo mundo Queria que a Adeline fosse também Mas a Adeline tá em Atlanta Vai ficar duas semanas lá Então Dessa vez Não vai dar pra gente fazer Um acampamento aí Todo mundo junto Mas Teremos muitas outras oportunidades No verão desse ano E é isso, gente Estamos indo aqui Vocês falaram pra mostrar estrada Não, não tem nada pra me mostrar É só mapa Mas eu vou mostrar um pouquinho Ó É assim Vira e mexe Aparece os viadinhos Na beira do asfalto Aí tem que dirigir Com bastante cuidado Pra não atropelar, né? Aqueles lá Tadinho Tavam muito pertinho da pista, né? Eles vão ficar meio abobadinhos Vão querer vir pro meio da pista Ah, e esse puff aqui, gente, ó Ele tá ótimo aqui pra mim Mas Ele é bem pesado Então eu comprei Novos enchimentos Vai chegar Essa semana Então na próxima vez Ele vai ficar bem melhor Pessoal Estamos a 30 minutos Só do camping E essa é a última restiária Que tem antes do camping E não tem vaga Tá lotadaço de caminhão E aí, ó Alex viu Que lá daquele lado, ó Tem um caminhão Mas a gente não sabe Como é que ele fez Pra chegar lá E a gente não sabe também Se lá são vagas ou não Aí ele tá Ele tá indo ali, ó Pra ler Tem umas placas aí Pra ver se a gente Tem o acesso Por lá Assim, ó Tem um caminhão aí Vindo e ele tá vindo correndo Porque a gente parou Em cima dessa linha Cruzada aqui, sabe? Ó, gente Tinha um estacionamento Adicional Que era onde a gente Tava vendo Lá do outro lado E aí, vamos parar por aqui, ó Pra ver se a gente encontra Hã? Tem bastante vaga Aham É, desse daqui Porque eu acho que Pra lá os caminhões Vão estacionar Esse daqui não tem gerador Gerador faz muito barulho Pra gente dormir Ó, aqui ainda tem bastante vaga Acho que aqueles caminhoneiros Que estavam parados lá Nem sabem, né? Mas daqui a pouquinho Eles acham aqui Gente Já estacionamos aqui Mas a gente não vai abrir Slide nada, tá? Ó, eu vou passear aqui um pouquinho O Alex me chamou Pra dar uma voltinha Pra poder mostrar pra vocês O Alex veio dar uma checada Se tava tudo certo, ó Tudo certo aqui com o carro Ele tá olhando os pneus Pra ver se Se teve algum tipo de desgaste Alguma coisa, sabe? Ele já abriu o carro também Tá tudo certo Você vai trancar o carro, amor? Você vai trancar o motorhome? Não Olha a velocidade Que isso, meu filho Que doido, né? Misericórdia Tá parecendo que tá no Rally dos Sertões São bem doidão, né, gente? Aqui é um resto de área As pessoas param ali Pra fazer piquenique Ali, daquele lado Ali, ó Ele tava parado ali Então, que doido Diz que ele saiu dali agora, ó A velocidade que ele pegou Aham E aí, você tem uma criança aqui Que geralmente Quando a gente Tá cansado, nada Foi embora, ó Geralmente quando a gente Para assim As meninas descem Com a Zoe e o Snow Pra fazer xixi, né? Gente, vocês não vão acreditar Eu desliguei A lanterna do celular E aí, pra desligar Eu preciso desligar a câmera Pra poder desligar a lanterna, né? Aí, voltei aqui Com o celular assim E aí, o Alex Batendo mó papo, né? Aqui com vocês Falando um monte de coisa E no final O celular tá nem gravando Nem gravando Ai, meu pai Então, agora eu vou É, agora eu vou mostrar O que é que a gente tava falando Nós estávamos falando Que, ó O Alex Tá vendo aqui Essa parte O nosso carro Ele pode vir até aqui Assim, ó Pra trás E a gente tava falando Quanto é grande As vagas aqui Ó Então, tem toda essa parte Que tá o nosso Daqui pra frente Até mais ou menos Ali, assim, ó Aqui É a vaga nossa ainda No caso, né? Então, a gente tava comentando Se nós estivéssemos aqui Com a Adeline Ou algum outro amigo Que tivesse motorhome E não tivesse vaga disponível Uma vaga só Caberia os dois motorhomes, né? Então, só pra vocês terem E essas vagas, gente Elas são free Você não paga absolutamente nada É uma vaga Pra eles descansarem Então, eles param Descansam Alguns tem até As cozinhazinhas E eles comem Faz os lanches dele E tem que parar, né amor? Porque eles tem o Como é? Tacógrafo? É tipo isso, né? É, que ele tem o Esqueci agora Como te chama aqui É tipo isso, gente É Mas é tipo o tacógrafo Então, eles tem o limite Só que é tudo Por computador, né? Então, chegou Deu aquele horário Eles tem que parar Se a polícia pegar eles Eles tem que parar o caminhão Não pode seguir de jeito nenhum E aí quando tem um motorista extra Aí eles param assim Num posto Ou aqui mesmo No resto de área E aí digitam a drive Lá do outro motorista E aí o outro motorista Pode dirigir mais oito horas Enquanto o outro Que tava dirigindo Dorme, né? E assim eles vão revezando O marido da Dai O caminhão não para nunca É, o marido Às vezes pra ir no banheiro Que os dois vão Mas se não Enquanto um tá dormindo O outro tá dirigindo E depois que aquele Que dormiu vai dirigir O outro vai dormir Assim, vai Mas tá cheio de mosquita aqui, né? Vamos entrar? Aham Estão me pinicando tudo A viagem foi boa Mas tinha muito, muito vento Que era ainda É Ah, gente Eu acho que o nosso gás acabou Porque a nossa geladeira Ela é a gás A gás e a luz E aí a luz Usa as baterias da casa Só que não tá ligando A geladeira não tá ligando no gás Ela tá ligando só nas baterias E a gente não queria Que ligasse nas baterias Porque senão Como a geladeira é muito grande Assim, é um equipamento Que consome muita energia Aí acaba usando Todas as baterias Que a gente usa Que é a luz Essas coisas assim, né? Ai Mas é isso Tá friozinho aqui fora O Alex falou que não tava Mas tá assim Vai ser bom pra dormir Chegamos Entramos Ó, a gente bate aqui Gravamos a porta Já Fechamos todas as cortinas E é isso Agora a gente vai Descansar Vamos comer alguma coisa Assistir alguns vídeos E é isso A gente já tomou banho A gente tomou banho Antes de sair de casa Então estamos banhados A única coisa que eu vou fazer É lavar os meus pés Porque eu tenho agonia Aflição E eu já saí lá fora duas vezes Então eu preciso lavar meu pé E aí a gente vai deitar na cama Assistir um vídeo E amanhã cedo A gente grava mais um pouquinho Pra vocês Gente, os mosquitos já me pegaram Vocês acreditam? Eu tô me coçando inteira Inteirinha Uma vez eu era o doido do mosquito Agora é você É É, eu desenvolvi O povo já sabe, né? Que eu já contei Desenvolvi uma alergia bem séria Inclusive tinha as pulseirinhas lá Que eu tava pensando em levar E eu acabei deixando lá na garagem Era pulseirinha de mosquito? Aham Tinha um pacotinho fechado De pulseira de mosquito É uma pulseirinha que a gente usa E de onde saiu? Nós compramos pra uma viagem aí Que a gente fez No outro Thor ainda Ai, e é isso Feliz com a sua cozinha branca? Agora sim, né? Olha só a noite Olha aí, ó A claridade A claridade Fala aí Se fosse Quem foi que quis pintar a cozinha Nessa semana? Eu Fui eu Viu? Pra vocês que ficam falando Que eu não deixo um menino em paz Ele tem vida própria, gente Ele pega o pincel E ele faz o que ele quer E ele não deixa nem eu pintar Ele não deixa nem eu lixar Vocês viram aí no vídeo Eu brigando com ele Querendo lixar E ele não deixava Então a cozinha está pintada de branco Pinta muito rapidinho Ela vai, ela pega e pensa Enquanto eu pinto uma potinha Ela pinta dez, né? É, e ele fica agoniado Achando que eu estou pintando errado Mas é que é Não é, gente É que eu sou muito acelerada assim Não, não vem não Não vem não Eu sou muito acelerada E aí eu gosto de fazer as coisas bem rápido E ele já é mais na paciência Ele pinta Daí ele olha Daí ele pinta E eu não consigo ser assim Ele é a calmaria E eu sou a tempestade E assim a gente se dá bem Sempre tem que ter um que é mais pra cima Assim mais louco E o outro é mais calmo Que daí os dois assim se completam Entendeu? Já pensou se fosse museu e ele Dois doido? Nossa, vinte e quatro horas Ia ser nada pra gente O dia teria que ter quarenta e oito horas Porque a gente não ia nem dormir Porque às vezes eu estou bem cansada E ele está ainda lá Principalmente quando é pra mexer no Thor Ele, a hora passa Ele nem percebe Às vezes ele fica lá mexendo no Thor Sabe? É dez, dez e pouco E eu tenho que chamar ele Pra ele poder entrar E ele vem brabo ainda Que ele quer ficar mexendo Mas é isso, galera Agora nós vamos dormir Amanhã cedinha A gente mostra mais pra vocês Que agora começa A começão do Alex Aqui, ó Agora ele não para Agora ele come Daí daqui a pouquinho Ele vai lavar a mão Daí ele vai pegar sorvete Ele já está de olho no sorvete aí Eu trouxe quatro potes de sorvete Vamos ver quanto tempo vai durar Como é que vai derreter? Aham Ele está com medo Que acabe a bateria E o sorvete vai derreter tudo Então diz ele que tem que comer Mas tem um que nós compramos Que é o de abacaxi Que a gente não provou Ainda podíamos provar aqui Aham Abacaxi com coco Vamos provar? Ó, gente Comprei esse sabor aqui, ó Abacaxi com coco E vamos ver se é gostoso Nossa senhora Eu provar é uma colheradinha de nada Ele enfia um colherão aí Deixa eu ver Nossa, tem uns pedacinhos de coco, né? Hum Bom Bem que tem gosto Bom Bom Achei meio doce Mas é bom Hum Olha aqui, gente Não sei se vocês vão conseguir ver Mas esses pedacinhos aqui, ó É fruta mesmo, ó É abacaxi Bem saboroso, né? Uhum Provem aí, ó Mais uma dica Tá aprovado Tá aprovado É que também não tá bem geladão É, tem que tá bem geladão pra ficar bom Então é isso, pessoal A gente vai continuar aqui E amanhã a gente se vê, então No café da manhã Boa noite Até daqui a pouquinho Tchau, menino Dá boa noite Tchau, tchau, pessoal Até amanhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau